Enfim, né? Vamos jogar Doom que é o melhor que eu falo da minha vida. Ai ai, recupere o Crisol. Eu achei que eu tinha pegado. Olá rapaz, tudo bem? Eu tenho posse de arma? É, eu tenho 9. Vou pegar o motor do antes porque eu não tenho mais muito do que eu quero gastar não. Eu tenho da minigun, mas da minigun eu preciso achar o... Ah, eu já comprei da minigun, esquece. Boa tarde, senhor. Eu não achei que era você não. Eu achei que era música. E Spizer, boa noite. Beleza? Eu sei que eu entendi mais de coisa nórdica aqui é Rilodin. Não faço, não é ideia, velho. Se eu vi isso aí eu não lembro. Então eu vou pegar a munição. Sai da frente do satanás, exatamente. Só que no caso o satanás é a gente. Esse é o lema do Doom, velho. Sai da frente do satanás, senão o Doom Guide pega. Eu acho que é isso. Sai da frente Satanás! Como assim não matou? Dá um olhinho para o pai Vou louco bicho, mas você virou uns 90 graus Sai da frente Quase que eu morri porque esse bichinho bloqueou Foda 3 Foda 1 Foda 2 Foda 2 1 Foda 1 Foda 1 Foda Agora que ama Foda A Foda Sai Preciso encerrar um bichinho para ele ganhar a vida. De munição, esquece. Deixe pegar um monte de munição. Agora vamos dizer que vai ter um mega combate aqui depois. Porque tem tanta munição em vida aqui. Mas o que é isso meu? Compreensivo, tem um bom dia. Opa! O que acontece? Ah, eu preciso pegar azul. Preciso apertar os dois negócios aqui. Opa! 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 Ué, acabou? Não pode ter acabado, tem um quad de damage aqui Tá bom Não pode ter acabado, não pode ter acabado Agora, acabou Oxe, vai acabar rapidinho assim Ainda bem que o Dungai é um cara bom de TI O cara entende todos os mecanismos O cara tá no inferno e consegue entender a tecnologia Tranquilo pra ele Nada é surpresa Aí, senta aqui Crachazinho Essa que o Dung mata, não no olho E puxa, me dá uma certa agonia Ah, mas por que, só me dá uma mãozinha no olho só Dá nada Ele fez intensivão no inferno, por isso que ele sabe Ainda não sei o que eu tô descendo Tá Se apareceu o demônio porque funcionou Ok, veio dois, mano Ok, veio dois, mano Eu não sei o que é Tá Com licença, obrigado É o capilotão aqui né Opa Receba mísseis infinitos Easy Onde tem que ir? Estou perdido, tão perdido Cadê as almas atormentadas? Fugindo de mim Opa, é aqui Só ver o que tem aqui Munição, vida Opa, armadura aqui que eu não peguei Não Tududu E aí Como tem munição no inferno Ué O Dungai deixou aqui né Eu queria saber que ele ia voltar Só pode ser isso Oh 声 Ainda bem que tem munição no inferno Senão eu estava ferrado Pega esse aqui, rajado que penetra os alvos. Não está morto em todas as zonas. Olá, tudo bem? Ah, é para cá Estamos batendo Eita, eu morri Sabe o que eu falei? Eita, eu morri Você derrotou esse Van no Peterson E parece um inseto Não lembro de alguém chamado Van É o O cara que está em uma caverna Que tem uns bandidos Caramba Outro dono dá a sensação que você desliza pelo cenário Mas é essa a ideia Tem Dash Muito mais difícil Ele já está pego Ele não deve Ele não deve ter uma caverna Não tem um arma Não tem um arma Não 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 Ah, se for de caça de recompensas eu peguei sim, esse cara aí, que eu fiz todos. Ah, se for de caça. 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 Combadaço. Sabadaço, combadaço. Ah, se for de caça. 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 Ah, se eu for de caça. Ah, se eu the best. Ah, se eu o vc taco. mid 타. Mais apertado assim, com tantos bichos fortes, ainda não, velho, aí, ó É que tá tarde já, né, velho, também Aí a Twitch tá mais estável por causa disso Dá licença aqui rapidinho, Bane Então como é que é, BFG? Resolvido, bichado da caralho, velho Dizem que eu acho que aconteceu algo bizarro Dei umas apagadas na frente do PC de sono Aí coloquei pra gravar do nada Dei uma apagada, acordei no meu quarto 4 horas depois E não lembro como fui parar na cama Ué, mas se você tava gravando Você não viu como se eu parar na cama, não tinha uma bicam? Ih, rapaz, só tem um foguete só Pronto, é isso que eu podia fazer Opa, com o azar de vocês eu acabei de achar mais Alguém esqueceu aqui Ah, só gravar na tela Nossa, uma cuba de cada lado Nossa, uma cuba de cada lado Ai, nossa, só tomei uma Quereca, só a chifrada do corno Pois é Pois é, alguém te carregou pra cama, bicho A Mestre do Sonâmbulo A Mestre do Sonâmbulo Eu já venho aqui pro lado Pegar míssel então A Mestre do Sonâmbulo Ae, show A Mestre do Sonâmbulo 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 Você tem um escudo, ok Seu escudo tem com uma BFG Opa, mais um tem com uma shotgun de perto Ai Pera, deixa eu fazer um teste, capim Pessoalstore Tirar o escudo para atacar O plano A Mestre do Sonâmbulo O que é que o plaza quebra escuro? Nada. Vamos, vamos, vamos. Vou tomar só um tiro é foda, né? Opa! Tá, ok. Achei um momento de fraqueza dele. Quando ele começa a canalizar esse negócio aí, é gauss na boca. Gauss, gauss. Esse negócio aí. É, foi tarde demais. Vou ficar cagando na mão então, velho. Eu atirei, velho. Eu atirei, velho. Ops! 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 Compreensível que é bom ver! Parou já, Beyblade Oxi Nossa Ah, compreensível O que me acertou? O negócio tava lá nas quintas dos infernos E acertou, beleza Se atira de BFG e fica abrindo e fechando A tela de seleção de armas Só porque eu ia matar de prima Igual o outro lá Na começo dá pra fazer de shot E aí O que é isso? Venha, venha, fracassado! Ai! Tomei o cascudo do seu madruga Ah, eu não entendi esse bagaço, porque que hora que eu consigo estudar ele dando tiro, que hora que não Tô confuso Ai, tirei de novo Ah, olha lá Eu tirei de novo, não fui Com a Gal até Nossa, esse game realmente quebra o game Algo Parece que cometei-lhe agora O que eu fiz agora O que é isso? A cabeça É problema para levantar, amigo? O carulho, obrigado pelo follow, achei bem-vindo Tem problema para levantar aí, boss? Levanta aí, pô Fica puto não Não Levanta Nem respirou agora, hein? Lixo Eu tava em cima dele, como é que eu vim parar aqui? Round 2 Fight Agora tem dois Agni Hoodgun Deve me cria Sempre foca o Spellcaster Sempre Não importa o jogo Tchau 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 Vocês compartilham vida, né? Tchau 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 Ah, como se isso me acertou, eu nem fudendo. Morra, Cotullo, agora eu quero 3, em desvantagem, sem problemas, ganha conquista aqui. Ah, foi quase prima vai, foi quase prima, é que lagoa ali na ultima, salve galera. Fácil, os bosses do jogo é muito fácil comparado com o The Eternal, sem zoar. Vamos para o passeio. E aí foi um saco matar aquela Cowmaker lá, meu amigo, matar a Cowmaker foi muito chato. Tinha um caso da boneca Peppa Pig que dava medo? O que tinha a boneca dela? Você tem o Grison, e com ele um meio de conter a energia do poço. Nossa ideia é enviar você para lá. Mega vai guiar você pelo processo. Só um segundo, meu caro Samuel Hayden, que eu tenho um ponto de arma para gastar. Esse daqui... Qual que é o desafio? 3 ou mais demônios com uma jada de modo circo 10 vezes. Ai, Soluço. Hum? Hum. 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 não guiarei você pelo processo ok todas as portas internas e externas dessa unidade estão protegidas comece procurando um modo de entrar e desativar os sistemas de segurança relaxa que o Waze me guia aqui na verdade recalculando aqui nossa oi OS Os sistemas de segurança funcionam em duas redes neurais separadas que terminam nessa unidade de manutenção. Cada porta é protegida por um campo eletrificado, mas você sobreviverá à carga. Tomara. Spoiler, eu sobrevivo. R$1,00. 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 Cala boca boa. R$1,00. 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 Tô satimucado. R$1,00. Viu? É, eu é rebunei, nossa, eu é rebunei de novo. O que era isso que estava aqui em cima para mim? Ah, eu não acredito que eu não vi, mano. Porra, fiquei triste agora, hein. Fala, Abner, boa noite, valeu pela presença. Não sobrevive de um gai igual a Everlovenen, vai morrendo e substituindo. Que isso? Como assim? Mas a Everlovenen é a mesma, pô. Tanto que ela não tira foto nenhuma das versões dela. Com os fãs. Só um segundinho, gente. E aí, a Everlovenen é um clone? What? Como ninguém está investigando isso ainda? A Everlovenen morreu. É porque ela está sempre com 15 anos, não é mesmo? Meus sistemas vitais de operação estão vulneráveis agora. Sugiro destruir meu sistema de resfriamento primeiro. Isso acelerará o processo de desestabilização. E aí, a Everlovenen é um clone? Não existe mais? Não existe mais? Eu não sei! Não existe mais! Eu não tira mais! E aí, eu morri! Agora eu descobri. Na verdade eu sabia, eu queria mostrar pra vocês, por isso que eu morro. Everywhere do Pokémon faz sentido. O que é que os bichos não se falam no vídeo depois? Não sei. Compreensível, tem um bom dia. Por que os bichos não se falam no vídeo depois? Não sei. Armento de demônios. Ele só funciona. Começa uma fase, tira de bfg, acaba a fase. Pô, é uma big fucking gun. É o mínimo que você espera. A big fucking gun tem que ser big fucking gun. Requer credencial de segurança azul. Tá... Mas é que tudo aqui requer segurança azul? Onde está? Tá... Vem, vem. Achei. Aquei a tempo de demônios, com o bichos não entendi. Puxi. Mas os bichos não. Também, anotação. Quem morreu. Apei a tempo de demônios. Puxi. Se for que você acabe, me detentei um evento de contaminação demoníaca no nível 3, é importante que você for nem... um acordo no nível 3 não entraria em um banho. Você vê os demônios invadindo a terra, compreensível, tenha um bom dia, segue a vida Não precisa se apavorar não Olá galera Eu deveria subir nesse elevador Se não está funcionando, vou subir Subi, cadê o botão? Aqui Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Você está diante do único sistema de resfriamento a zero absoluto já construído. Levou anos para... É só fazer isso. Pegar nós. ... ... ... ... ... O que é que eu acho que eu acho que é isso? Ah, ele morreu, na hora que eu precisava da vida ele não morria Ah, tava mó legal o modo frenético, só indo pro objetivo Ah, sacanagem esse mancubus imortal ali, quebrou meu game Tá fazendo a ordem que eu fiz outra vez, que deu bom Então a gente veio aqui, aí pô, acho que ela ficou puto Eu já atingi algum núcleo sem querer Ué Ué, cadê o último? Ué Vem cá conversar comigo rapidinho Ainda não, não fazia o ultimo Ainda não fazia o ultimo Mais algum demônio? Acabou? Não tinha, João Falou Então, já quebrei tudo Veiga, o que você quer que eu faça agora? O pora Objetivo Fecha o poço Não tem credencial azul pra voltar Vou pegar uma coisa aqui A música ta frenética, parece que tem bicho ainda, mas não tem nada Desculpa Desculpa do meio Dá pra 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 desculpa do meio A música ta fechada Eu não posso voltar A música ta fechada E o inimigo atravessa ainda Análise Tem que ter um bicho vivo me impedindo ainda? Errodori, boa noite Aqui em baixo não tem nada Mano Eu buguei muito Tinha que ter um negócio pra pegar a credencial azul pra gente voltar lá Eu vou ter que ficar preso nesse jogo Tem que ter um pra abrir essa porta aqui Eu achei o painel Opa Eu achei o painel Opa Eu achei o painel Mas não faz nada Opa 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 Esse mega cabo aqui está ligando na porta Opa 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 Tem um log do vega falando alguma coisa? Fecha o poço Fecha o poço Opa 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 Que agonia Isso! Offline! Eu buguei o jogo? Não sei se isso está impedindo eu poder interagir com alguma coisa. Ok, vamos lá. Vamos lá. Constrói Offline Zang derrota mil demônios para ser derrotada pelo painel que não existe Enfim Barriga Power Verb Briga Briga O que é isso? 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 A parede está ali ainda, mas passamos Esse trem levará você até a entrada Para obter acesso ao meu núcleo A ameaça demoníaca precisa ser eliminada O que é isso? 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 É bom O que é isso? Eu espero que a música é do bug Eu gosto da música, mas... Ai caralho Mas tem esses momentos Você ficar tocando toda hora bugada Mas tem bicho aqui Nossa Claro que eu limpei tudo Pelo menos vai desbugar agora que eu morri, né? Menos mal Agora que eu morri está desbugado A música está 24 horas tocando Não, é só quando tem inimigo Isso não tem graça Não está música frenética Eu sou meu núcleo A ameaça demoníaca precisa ser eliminada da sala a seguir Oh caralho Era para ter apertado essa eletrica, velho Agora, já fui Estamos aqui Opa 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 Então, digamos que a invocadora está invocando muita coisa Problema soltado Olha o tanque, tanque com um Gauss Cannon, arregado Ok, foi? Ainda tem gente, como que é possível? Ah, eu caí Apera o Gauss Da vida Chega Caralho Matar demônio e queimar roupa com o BFG vacilo? Nada, é legítima defesa Vacilo eles vêm me zoar aqui Ahn... Ele merece todo mundo? Outra seção que está bugada? E tem um pobre coitado que tem uma choca Pronto Oi, todo mundo? Não estou ouvindo mais ninguém gritando, então acho que foi Cadê? Então... Então, né? E tinha frenesia ali... Ah, na verdade que ele é de velocidade Então... Cadê? Cadê o trem acelerando? A gente veio daqui, né? Por baixo... Eu acho Ahn, é aqui mesmo Ó... Cyberpunk Controle das funções neurais Minimo Depois que o núcleo do VEGA for destruído O vácuo da energia vai puxar você de volta pelo inferno Temos o seu destino ajustado para o local do poço Agora use o crisol para desabastecer ele E o portal aqui em Marte vai ser fechado Permanentemente Eles não vão permitir acesso ao poço sem luta Mas isso, tenho certeza, é o que você está procurando, não é? Exato É o que você faz Exato Estou aqui para isso Abra... Abra, por favor Uuuuh Show Por que você adora essa bolinha aqui? Como fazer overclock no seu computador aí? Aprende aí, gente Esse é o seu computador, tá? E assim você faz overclock E aí? O processo foi concluído Obrigado, VEGA Tenho muitos arrependimentos, Dr. Hayden Da porra Será que é o ultimo agora? Vamos ver Vamos ver Argent Denur Com esse nome especial aí, tem que ser o ultimo Argent Denur O poço O poço Isso, vamos impedir a Samara de sair do inferno. Toda a história do Doom é basicamente impedir a Samara de sair do poço. Exatamente. Tem que pular ali mesmo? Olha quem voltou para o inferno, amiguinhos! Talvez eu estou em marcha ainda, né? Olha quem voltou para a marcha, amiguinhos! Pô, 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 pô! É para onde? Reap e tear! Ah, acabou! Ah, acabou! Ah! 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 Vai da sencinha. O jogardão deve ser o inferno Aí não pode né Meg Como você mesma diz Já sabe a frase Como você mesma diz pra piadas ruins Ah acabou Eu poderia ficar fácil Numa sala com aquele frenesi 24 horas matando demônio Melhor terapia Modo infinito Modo infinito com frenesi E partiu Só pra terapia Não precisa nem desafiar Só terapia que eu quero Opa Oooo É aqui Não Sim eu posso ter caído Como descobriu Meu maior inimigo Eu sou eu mesmo Nossa Sim eu posso ter caído Tchau, tchau. Cacodimos, infinitos. Opa, o que tem aqui? Opa, tudo bem? É pra cá, não sei se é pra cá ou... É pra cá que eu estou voltando, tem cara de ser aqui. Uma warb sinistra ali. Mata aí. Quero ver. Ninguém é melhor me matar do que eu mesmo. Já estou vendo o Quad Damage ali em cima. E eu peguei o Quad Damage sem querer. Opa. 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 Caralho. Humilation, mano. Tomei o humilation do cara, velho. Caralho. Opa. Por que o meu rapidinho dele demora, minhas kills? Eu queria ter o prazer também de arrancar um braço, arrancar a perna do demônio se matar ele, velho. Boa. Eu vou te contar, velho. Pare com isso, rapaz. Você está louco. Pare com isso, rapaz. Eu vou te contar. Boa. Malição, manição, manição Quase tem que estar guardado lá, vai ser lá pra que vier Tome, hein, é o mesmo rápido, eu vi que o cara tomou devagar, velho Tem que subir ali Malição 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 Eu sei que não é Pode mandar uns feixes grandes Agora sim Eita fé Vamos aí É justo o bicho que eu não vou aceitar Ai que caralho do bicho Não Todo bom ainda Vamos ver Olha ele com doido colateral Pronto Mais fácil Tá faltando um Não 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 Ai tem mais bicho Vai mandar tudo Nossa Quase morrer Ai tem vida ali na frente Tem vida ali na frente Nossa Agora oficialmente é meu aniversário É Ai vamos lá de novo né velho Valeu mega Ai Ai filho da puta Ai filho da puta Vixe Ok Ok Milhões de números Me deram follow Obrigado Só um segundinho aqui Valeu Matheus Valeu 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 Feliz aniversário Sobreviva muito Para continuar produzindo conteúdo Para você Ixi rapaz Ai você já está pedindo muito para mim Eu como um hambúrguer por semana Ai viver muito Ai você já está querendo demais Mas a gente tenta Mas a gente tenta Feliz aniversário 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 meus amigos Minha rua Nada como matar demônios ao som de Feliz Aniversário. Valeu aí, Fritz. E sim, eu estou com dó de usar BFG porque eu quero valorizar o combate, senão não vai ter graça. E foi você que mandou, achei que eu tinha sido IFT. Valeu, Matheus. É que eu vi que ele que mandou itens aí, achei que ele tinha morado. É que eu vi muito rápido, porque sumiu, eu estou matando demônios. O cara estava mandando um walker ali, vocês viram, o demônio? Mandou um walker, foda-se. Já pega o bichão aqui. Sim. Olá pessoal do YouTube, aqui em IFT. Provavelmente quando o VCS verem esse vídeo já vai ser bem depois, mas nessa sexta-feira, 5 de março. Um aniversário e um feliz aniversário para essa pessoa incrível. Obrigado, obrigado, obrigado. Agora foi o IFT, né? Eu não consegui ver, mas agora acho que foi o IFT. Pronto, mandei a BFG, foda-se. Nossa, eu fiz nada a outra. Eu vou fazer um plano de matar o bicho com dano para o lateral. É mais fácil. Bem na hora. Uh, foi. Caramba, mano. Não queria usar a BFG, né? Mas, pô, é muito rodadinha, foda. Foi isso que ela disse. Mas sim, quando esse vídeo subir para o YouTube já vai ter passado muito tempo de março, com certeza. Eu vou estar fazendo provavelmente 26 ao invés de 25. Sim, eu faço 25. A carinha é de 40, mas eu faço 25. A carinha é de 40, mas eu faço 25. Ahn... 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 a procura de duas mensagens. Só para falar que alguém lembrou. Obviamente, minha família e minha namorada. Mas calma que o dia está só começando. Vamos ver se muitos se esquecerão. Acontece. Hoje em dia ninguém mais decora data. Graças às redes sociais, né? Pronto. A faculdade acaba com a pessoa. Faculdade e serviço juntos, velho. É isso que acaba com a pessoa. O cara apontou para cá. Não tem caminho para cá. Ele está claramente louco. Ah, tem sim. A boquinha aqui. Ô Maggie, você podia mandar um pastel para mim hoje, hein? Cadê o bolo? Vixe, nem comprei ainda. Estourado. 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 Ô, gostou desse dodge no último segundo, né? Estourado. Ah, não. Vem, por favor. Vem. 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 Tá bom, velho. Dá para se divertir. Vem. 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 Eu tinha feito ainda não, velho. Nossa, velho. Vem. 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 O bicho morreu por tanto de misto que eu joguei nele Foi uma bolinha de energia só do cacodemon Só respondendo mais um zap Pode ser qualquer criatura menos bolas, mas tem que ter mais combustível né Acho que eu não tinha o suficiente E é melhor não arriscar, ver se você tem combustível ou não né Ele não deve libertá-los Mas eu vou libertá-los Ah filha da puta Calma aí, deixa eu pegar meu negocinho aqui pra brincar O bicho achou a fraqueza do Blood Punch Subindo a pilastra Precisava A futebol Não vale nem Blood Punch Fala em vezir, Blood Punch é do Eterno Eu tirei no ar, ele me bateu no ar, ficou bonito, na bundinha, ficou preso aí menininho. Que legal, olha o que tem que aparecer na minha cara. Como que eu estou morrendo? Morri, morri, morri. Você está louco! Você está maluco! Skull, grande Skull. Eu vou ter que usar a BFG, claramente. Ele não deve depender. Na verdade eu vou guardar o Frenzy. Ah, compreensível, tem um bom dia. Os bichos sobem na parede fica imune, mano. Os bichos sobem na parede fica imune a serra, velho. Caralho, que ódio, mano. Eu ia pegar a vida ali. Ai ai. Ele não deve depender. Eu ia pegar a vida ali. Eu ia pegar a vida ali. O que aconteceu, velho? O que aconteceu? O bicho do nada me deu dano, velho? Com o princípio tem um bom dia. Ah, pronto. Caralho, velho. É a idade, velho. Aí, eu fui boa, velho. Nossa, como eu odeio esse rosinha quando não tem dash no jogo. Caralho, que ódio que eu tenho desse bicho, mano. Pior bicho. Como é que o bicho tem blindagem até no olho, velho? Não se atira de frente com ele. Ah, já entendi. Vem cá. Tá chegando no outro, não? Tá chegando no outro, não? Tá chegando no outro, não? Tá chegando no outro, velho. Tá chegando no outro, velho. Corre o outro desse ou não, Madugo? Agora sim Agora sim Agora sim Agora sim Morra, Mancubus, morra, morra! Ah, malandrinho sorrateiro Da vida Diz que acertei a cara dele por favor Acertei Meu, tá vindo mais Nossa senhora Não tem nem munição pra brincar mais não Calma aí Ai, caralho Nossa parceira, meu amigo Que combate esse aqui? Nossa, eu vi a minha morte ali Eu vi a minha morte E o bicho vindo slow motion Pra cima de mim Nossa, faltou de coisa aqui Falta um O cara já mandou a braba Apontou ali Caveirinha abrindo Estilosa Vai ter outro combate aqui agora Sinistramente sinistro Mande Manja a braba Manja a braba Manja a braba Manja a braba armadura, munição, me dá, me dá, me dá Qualquer vacilo é mortal Tá, não tancou Nossa, parece uma perda de vida Já era Quase Esse é o que? Doom Doom Eu quero squad damage Nossa, ele tá guardando a caixa no squad damage Ai, ai, ai Vamos lá. Nossa, parceiro! Você está maluco, meu! Maluco, maluco! Caralho, velho! Se não tivesse BFG ali eu morria! Confesso que eu não sabia que eu tinha, eu só puxei ela rezando que eu tivesse. Vai de novo aqui, né? Tome! Tome! Vamos lá! Pronto! Sim, fechamos o portal para o Brasil. E aí, galera! Suave? Nossa! É, então, né? Boss Fight no mínimo. Gente, o que aconteceu com você? Eles me prometeram tanta coisa! Hum... O Brasil é assim, filho. Se político, né? Não, não! Vamos lá! Vamos lá! Não, vamos lá! Não! É a Globus mano, olha embaixo dela Caralho a aranha é rápida em Aranha brilhada Estou tomando dano no cérebro Puta merda Mas é difícil acertar isso É difícil acertar isso Nossa parceiro Esse aqui vai ser chato Chato porque não tem mobilidade suficiente para desviar tudo isso Mas vamos lá E é tudo no mesmo terreno ainda Não tem para onde correr Vou atirar sem carregar O Gauss Uma patada foi minha armadura inteira Nem pulando desvio desse negócio dela também Desse laser Oi Queria de ativar essa arma de cima A casa de baixo Você é louco mano Como mataram essa belezinha Como é que eu pego munição aqui também nesse lugar? Assim só querendo saber Não tem munição para matar você Cara Eu só queria destruir essa torreta ai De que ela ficar atirando laser Mini gun deu nada de dano você viu? Nada, nada, nada Nada Aba Aba Eu sou Mas não dá nada de dano velho Não tem munição para enfrentar esse bicho não Munição Munição Ah, que beleza Phase 2, baby Opa Opa, que isso Ah Beleza amigão Não, tranquilo Super justo Super justo Tá, vai conjurar agora o raio O negócio Tem que sair de perto Nossa Ah, eu fui destruir o troço para ganhar a vida Ai, bicho castorna igual bem na hora Por que louça existe? Quem foi o doente que pensou que seria uma boa ideia? Como faz para pagar a louça da existência? Louça de coisa descartável e foda-se o planeta Se você não quer lavar louça, essa é a solução mais fácil Vamos lá Vamos lá Vamos lá É, eu vi que ia pegar para a vida Munição eu acho que não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, desfilar a punição Ele cai no laranjinha O que deve ser munição Parece que ele tem que destruir o pilar para ganhar a munição Ele derropou um monte agora Como que você caiu sozinho? Ele derropou Não, beleza O Gauss me jogou para trás ali e eu morri Ah, puta que pariu Velho Aparentemente a gente está trocando a munição Mas é legal para mais munição quando ela troca de fase E a aranha Deixe para usar o Gauss se não estiver assim no chão sem pilar Vamos lá 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 O que é isso? A arma Gawa é tão grande que eu não consigo nem ver o projeto que ele está atirando em mim Oh meu Deus Mas por que você não invoca o pilar antes de soltar o negócio? Invoca o pilar antes porque senão não tem para onde eu ir Saudades Dash, porque aí chegaria nesse lugar mais rápido antes de morrer para o chão Eu devia estar indo dormir já Mas uma aranha maldita me impede Vou soltar uma dano para foguete e gauss Eu não aguento que eu não É foguete e gauss E aí 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 O que está acontecendo, velho? Ah, vem cá Foi, morreu Eu quero finalizar, eu quero finalizar Carpidinha Meu Deus, velho Caralho, velho Caralho Tranquilo, o que é uma BFG dentro da sua boca? Tranquilo Nossa, mano Salve, salve, Bastian Acabou Impediu a invasão e fechou o portal Mas isso teve um preço O Agit, o Vega Toda essa operação Eu observei o seu trabalho Entendi a sua motivação Para você, a única solução é sair matando Não deixar nada para trás Isso E talvez tenha razão Mas isso não pode acabar assim Sem energia Agit vai ser pior Não espero que você concorde Mas assim, podemos continuar nosso trabalho Não sou vilão dessa história Não sou vilão dessa história Só faço isso porque não há outra escolha Redirecionando quando é tarde da captura Nosso tempo acabou Não posso te matar Mas não vou deixar você nos atrapalhar Então nos vemos na próxima Então nos vemos na próxima Até repetiu Estranho, agora fiquei confuso Porque no final do Eternal Na verdade no Eternal O Samuel Aiden está todo zoado Eu não lembro porque aconteceu Vou ter que jogar o Eternal de novo Mano Aparece Ele está todo zoado no Eternal Está pela metade Eu não lembro porque Mas vou ter que ir re-assistir eu jogando Para não lembrar porque Deu Maravilhoso Maravilhoso Tem nem palavras Jogo bom para preula Vale todo centavo Mas espera promoção Aqui sempre tem promoção Então Maravilhoso Não tem muito o que falar É isso aí Rasga e dilacera Doom Mata demônio De todos os jeitos possíveis E é isso Você que estiver vendo esse vídeo pelo Youtube Vejo você no próximo jogo Até a próxima Se você quiser ver outro Doom Já tem o Doom Eternal no canal Que eu tenho qualquer ordem que eu joguei Então já tem o Doom Eternal Esse aqui eu estou jogando depois Então só procurar o Doom Eternal Até a próxima Falou